A Semana Santa é uma das semanas mais importantes no calendário litúrgico cristão, especialmente para as tradições católicas e ortodoxas, mas também é observada por muitas denominações protestantes. Ela marca o período que antecede a Páscoa e comemora os eventos finais da vida de Jesus Cristo, desde sua entrada triunfal em Jerusalém até sua ressurreição. A Semana Santa geralmente começa com o Domingo de Ramos, que celebra a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumento, enquanto multidões o aclamavam com ramos de palmeiras segundo relatos bíblicos. Durante esta semana, várias igrejas realizam procissões com ramos de palmeira ou outros tipos de folhagens como parte das celebrações. Na Quinta-feira Santa ocorre a chamada Última Ceia, onde Jesus partilhou o pão e o vinho com seus discípulos, instituindo a Eucaristia, e lavou os pés deles como um ato de humildade e serviço. Também é o dia em que se lembra a instituição do sacramento da ordenação sacerdotal. A Sexta-feira Santa, também conhecida como Sexta-feira da Paixão, é o dia da crucificação de Jesus. Muitas igrejas realizam serviços especiais como a Via Sacra, que reencena os eventos que levaram à crucificação, e a Liturgia da Paixão, que enfoca a morte de Jesus como um sacrifício redentor pelos pecados da humanidade. O Sábado Santo é um dia de silêncio e expectativa, enquanto os cristãos aguardam a ressurreição de Jesus. É tradicionalmente um dia de reflexão e preparação para a grande celebração da Páscoa. Finalmente a Semana Santa culmina no Domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos, conforme descrito nos Evangelhos. É o ápice das celebrações cristãs e marca o início da temporada de Páscoa, que pode durar várias semanas em algumas tradições. Em muitas culturas a Semana Santa é observada não apenas com atividades religiosas, mas também com tradições seculares, como a decoração de ovos de Páscoa e a realização de banquetes festivos. No entanto, o aspecto religioso da Semana Santa continua sendo central para muitos cristãos em todo o mundo, sendo um período de profunda reflexão, penitência e celebração da fé.